Vem, marca a lenha rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Além de agir, jojó É curtir o verão Vem, marca a lenha rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Além de agir, jojó É curtir o verão Vem, marca a lenha rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Além de agir, jojó É curtir o verão Vem, marca a lenha rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Além de agir, jojó É curtir o verão E aí 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 E aí